Centenas de famílias budistas de Barretos estiveram na Estação Cultura para o primeiro encontro de lançamento de sua sede própria no município. O budismo Nichiren Dai Yoshinin é a filosofia humanística que existe em Barretos desde a década de 1970. E desde então, com o aumento de seus seguidores dessa filosofia de vida, seus integrantes buscam por uma sede própria. O objetivo é o lançamento de uma sede própria para que a nossa filosofia seja altamente conhecida aqui na cidade de Barretos. E por ser o primeiro encontro do lançamento da sede própria do Templo Budista em Barretos, os organizadores resolveram promover o evento na Estação Cultural, local cheio de significados, pelo fato de ter sido uma estação de embarque e desembarque e também por ser uma das construções mais antigas do município. A gente entende que aqui foi um ponto de partida muito importante para o município então a gente está visando essa partida da sede própria exatamente nesse local que é muito conhecido aqui na cidade. O local da sede própria ainda não está definido, mas a data da entrega do templo será no dia 9 de dezembro. A construção ficará a cargo das ações promovidas pelas mais de 200 famílias budistas juntamente com seus coordenadores. Nós passamos a importância de termos uma sede onde as pessoas possam estar fazendo as suas orações, onde a gente possa difundir ainda mais os ideais da prática budista. Nós hoje que temos conhecimento que a nossa cidade recebe várias pessoas tanto na festa do peão como em tratamento no hospital e ter o local onde eles podem estar fazendo as suas orações, buscando esse conforto, essa força espiritual para vencer as suas adversidades. O ponto de partida é essa ação individual de cada um de nós, a vitória sobre as nossas próprias adversidades que a gente tem certeza que o efeito será a nossa sede.